Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por que? Toda a tirania, toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, é específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome deles se tornou praticamente como quem já viu Harry Potter aí, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo, ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque têm medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar. Há medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega. Já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso. Mas chega. Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, Horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia, sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram seis anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer um minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde. Eu digo isso porque é do meu Estado, e agora quis dizer ainda que vai se aposentar, Horas. Rodrigo Pacheco, te falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, porque eu sei qual que é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão tornozolando eletrônica, aí eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozolando eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal, pra poder explicar o porquê que eu chamei a Lula de ladrão, não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação, porque se fosse pra eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui em bola, eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa, a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, ou tivesse tornozolando eletrônico, que eu tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui não, ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez, ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, porque toda a tirania, toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Lavou a nossa alma, né? Basta Alexandre de Moraes. Não há vitória para você. Você já foi derrotado. A grande verdade é essa. Foi o que o Nicolas disse. O Alexandre de Moraes foi derrotado. Agora, você talvez não possa ver nesse momento, mas a derrota já chegou. Ele vai cair agora, ou vai cair depois, mas certamente irá cair. Todo ditador caiu. Ele não será um só de pé. Então, por isso que o Nicolas gritou o basta. E deixou claro que ele já perdeu essa luta. Não existe esse papel que nós derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo não foi derrotado. O bolsonarismo não acabou. O bolsonarismo continua firme e forte. Agora, o Nicolas colocou muitos pontos ali sensacionais, né? Mostrou quem o Alexandre é. Mandou um recado para o Alexandre de Moraes. Mostrou quem é o Pacheco. a estratégia de fingir que vai sair na política para ver se o povo brasileiro esquece quem ele é e depois, voltando, tentaria ser o governador de Minas Gerais. Aí, o Nicolas mostra claramente o que aconteceu com o patriota que foi morto, que morreu na cadeia. E muitos de nós acreditamos que o culpado é o Alexandre de Moraes porque ele tinha em si a responsabilidade sobre essa pessoa. Nós vimos o próprio advogado Pavinato tentar criminalizar ou culpar o Alexandre de Moraes pela morte do Creizão, onde ele pegaria 31 anos de cadeia se ele fosse encontrado como culpado, julgado e condenado. Então, realmente, o Nicolas está de parabéns. E os outros deputados, porque você fala assim, mas Fábio, ele não tem medo de ser preso? Ele não tem medo de ser caçado? Ele não tem medo de algo acontecer com ele? Galera, quando você está lidando com o ditador, a pior coisa do mundo que você pode fazer é ter medo. É tipo lidar com um cão. Você está andando no meio da rua, de repente você vê um cachorro. A pior coisa que você pode fazer é demonstrar medo. A demonstração de medo será a sua derrota. Então, as pessoas pensam que o Nicolas, ele está mostrando-se corajoso e isso é errado. Não, 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 não. Que os outros deputados aprendam com ele que os ditadores, eles sempre vão para cima dos covardes. Mas aqueles corajosos, eles têm um pé atrás. Então, o Nicolas está de parabéns. Tomara que os outros deputados vejam o Nicolas e siga esse exemplo de falar a verdade. Seja corajoso, porque isso vai dificultar ainda mais a perseguição que ele pode tentar contra você. O recado foi claro. Ele já perdeu. Chega, porque você já perdeu essa batalha. É só questão de tempo. A derrota já está confirmada. É só questão de tempo. Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Não esqueça que às 15 horas, todos os dias, nós temos um programa chamado Aconteceu Agora. Eu vou colocar um link aqui embaixo. O primeiro comentário ali vai ser um link dessa live nossa. Venha para a gente bater um papo junto. Tchau, tchau. Eu te vejo às 15 horas.